Olá, o nosso entrevistado de hoje do programa Personalidade é Kená Rocha, empresário do ramo de remédios, distribuição de remédios aqui no Maranhão, também no Pará e no Piauí. Kená, prazer em ter aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Kená, a gente sabe que ser empresário no Brasil não é fácil e ser empresário no Maranhão talvez seja quase que uma missão impossível, mas você se sai muito bem, eu conheço você já há algum tempo, bastante tempo, você já esteve em outras empresas, já esteve com outros negócios, já esteve a Microlins, sempre trabalhando também com medicamentos, mas agora você se dedicou realmente a medicamentos, né? Sim, sim, eu tive que sair do estado por um tempo, até mesmo para ter uma experiência de outro mercado, onde me foi dada uma oportunidade no Pará, mais precisamente em Belém. E lá eu tive a oportunidade de começar um trabalho, um trabalho que não foi fácil, foi um trabalho difícil, porque nós tivemos que começar do zero. Sim. E sempre nós precisamos, quem tem vontade de empreender, precisa de um ambiente propício. Verdade. Na maioria das vezes as pessoas acham que vão encontrar esse ambiente. Facilidade em tudo. É, e esse ambiente, a experiência que eu tenho tido no Brasil, especificamente, esse ambiente não existe. Você tem que ter coragem, tem que ter muita vontade de dar o seu melhor. De crescer. De gerar emprego. Lutar por aquilo que você acredita. Por isso que eu digo que talvez seja quase que uma missão impossível ser empresário no Brasil. No Maranhão tem ainda essas dificuldades ainda maiores. Muito grande. Porque a gente percebe que o nosso governo, ou melhor, os nossos governos, eles ainda não amadureceram da forma que alguns países conseguiram amadurecer, que a gente chama que são mercados mais maduros. Sim. Por exemplo, se a gente falar aí de Coreia do Sul, o quanto esse país desenvolveu e o quanto hoje ele é uma referência no mundo, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. A própria China, né? China, Estados Unidos, Índia. São mercados maduros. Por isso, por isso eles... E você vê que há aí um contrassenso, né? A China e a Índia, que são países com uma população gigantesca, que tem muitos problemas também sociais, como o nosso país. Sem dúvida. Mas que elas investem em tecnologia para desenvolver. Porque eu acho que só através da tecnologia você consegue desenvolver, né? Até nesse setor teu de medicamentos, talvez eu acho que seja um dos gargalos, né? Sempre foi. Na verdade, um governo, eu penso que um governo precisa ter uma visão liberal, ele precisa enxergar, como eu disse ainda há pouco, esses mercados que crescem. que, por exemplo, nós temos nos Estados Unidos o Vale do Silício, né? Ali você tem um PIB absurdo. Por quê? Porque lá eles investem em pessoas, as pessoas são preparadas, as pessoas estão dispostas a investir e pela valorização que existe na mão de obra dentro dos Estados Unidos, essas pessoas não precisam ir para outros países. Eles continuam dando tudo de si ali para o seu país. E ainda com aquele amor à pátria, né? Que é muito comum nos Estados Unidos, né? Eles são extremamente... Patriotas. Patriotas. E a gente aqui no Brasil, eu acredito, todos nós que investimos no Brasil, nós somos muito otimistas. Se a gente não fosse, a gente não estaria aqui. Eu acho que, na realidade, a nossa maneira de empreender no Brasil é 90% otimismo e 10% de fato o que a gente sabe que vai funcionar. Sim. Porque como não se tem... Um ambiente. Um ambiente é propício para isso, para se crescer, para se realmente relacionar com o negócio. Isso. E a pessoa dizendo, esse cara está falando do quê, né? Esse cara está em casa falando... O pessoal está falando de quê? Gente, a gente está falando que a dificuldade que é você empreender em países como o Brasil e o Maranhão não fica fora disso, né? Porque eu vejo, viu, que me permita... Não, fique à vontade. O Maranhão, para mim, é um dos estados mais ricos do Brasil, se não for o mais rico. Concordo. Aí nós temos aqui, aí vai dizer a pessoa de casa que sempre nos assiste aqui, vai dizer, lá vem Wagner de novo. Nós temos ouro, nós temos gás natural, nós temos a Vale do Rio Doce, nós temos aí a Lomar, nós temos um ambiente propício para você ter talvez o maior turismo do mundo. A gente percebe que a França, a França é o turismo. Toda a Europa, né? A Europa inteira hoje trabalha muito bem o turismo. Trabalha muito bem isso, né? Exatamente. Talvez a 60% da receita da Europa inteira é o turismo. Concordo, concordo. Então, se nós somos um estado que, se nós fôssemos um país, nós seríamos, porque a gente se comparar, aí a gente coloca... Maior que muitos países. Dois países dentro do Maranhão. É, perfeito. Não, eu concordo, eu concordo plenamente com você, eu acho que a partir do momento que a cabeça das nossas lideranças políticas mudarem, eu acho que a gente consegue avançar muito mais, porque sem dúvida nenhuma o estado do Maranhão tem um território maior que a maioria dos países, até mesmo aqui da América do Sul, né? E, por exemplo, o Uruguai é um país desenvolvido, 3 milhões de habitantes e tem um resultado significativo, compatível com a sua população, né? Economicamente falando. Isso. Então, eu acho que o Brasil, ele precisa disso. Eu acho que a gente, eu acho, não, eu tenho certeza que com a evolução da nossa classe política, a gente também vai evoluir. Porque, desculpa, mas o que está aí é muito difícil. É muito difícil. Porque você tem hoje um empresário, ele tem um volume de compromissos com o governo federal, governo estadual, governo municipal. Todos, todos geram impostos, você paga todos os seus impostos. Eu estou falando de impostos, eu não estou falando de taxas. Sim. Aí você imagina todas as outras taxas que são necessárias. Para você funcionar. Então, sobrecarrega. Nós poderíamos aqui no Brasil ter avançado muito se nós tivéssemos um apoio de verdade dos governos. Porque nós geramos emprego, nós geramos riquezas. São as empresas, e eu diria que as pequenas empresas, a tua empresa já é uma empresa um pouco maior, mas você gera muito emprego. Mas as nossas empresas pequenas, que também não tem nenhum apoio, e aí hoje de manhã mesmo eu tratava desse assunto no programa Pauta Alternativa, é que assim, o empresário ainda está tratado como bandido. Ah, isso é empresário. Isso aí é, como é que é? Capitalista. Exatamente. Meu amigo, temos que ser capitalista, temos que ser empresário para poder gerar dinheiro, riqueza para esse país e poder pagar os nossos funcionários. Em dezembro, a maior dificuldade do empresário seja o mês de dezembro. Sim. O mês de dezembro ele paga dois salários para todo mundo. Perfeitamente. E dois impostos para todo mundo. Porque até sobre o 13º tem imposto para pagar. Você não fica livre nem do 13º pagar imposto, nem das férias, tem que pagar imposto das férias. E aí quando você, quando entra um funcionário de férias em dezembro ou então em janeiro, você paga o 13º, você paga o salário dele, você paga o 13º e paga as férias. É complexo. E tudo pagando impostos, né? Não é só o salário, você está pagando impostos. E esse imposto gera um outro funcionário. Quer dizer, eu imagino que você, como empresa que gera muito emprego, que é maior, você tenha também os mesmos problemas, né? Com certeza. Eu já ouvi de muitos amigos, pessoas que lutaram por um espaço nesse mundo empresarial. Não é fácil. Eles se deparam com uma realidade que eles não imaginam que eles vão encontrar. Sim. Que é esse ambiente difícil. Não existe incentivo. Nos Estados Unidos, quando alguém fala de empreender, o governo, ele tem uma forma de conduzir tudo isso. De estimular. De fazer com que você leve isso adiante, porque o governo entende que essa pessoa, ela contribui com as riquezas do país. Aqui no Brasil, é como você falou ainda há pouco. Se é empresário, não recebe... É tratado como bandido. É, não recebe o devido apoio, o respeito necessário. Olha, nós tivemos recentemente, eu posso te falar isso, no governo agora de Flávio Dino, por exemplo, nós fomos autuados muitas vezes, muitas autuações. E você tem que discutir isso em uma outra esfera, mostrar que não existe, que ali existe um conflito, existe uma interpretação errada da... Sobretaxada. Sobretaxada. Então, você tem que discutir isso. Você tem que... Hoje, uma empresa, ela precisa ter uma assessoria... Jurídica muito forte. Tributária. Assessoria fortíssima. O empresário hoje, se ele não tiver uma assessoria boa e ele não respeitar isso, porque você deve tomar atitudes baseadas nessa assessoria, tanto contábil como tributária. Isso custa dinheiro. Isso custa dinheiro. Aí eu pergunto para você, a pessoa que tem uma pequena empresa... Como faz para sobreviver? Como é que ele vai fazer a cada vez que ele recebe um auto, que alguém fiscaliza, que assessoria essa pessoa ter condições de ter? É verdade. Então, assim, você pensa duas vezes. Será que vale a pena realmente eu continuar? Eu ser empresário... Gerando emprego, gerando renda. Quando deveria, eu penso assim, um secretário de fazenda, ele tem que ser... Respeito à função dele, ele precisa arrecadar. Claro. Ele tem a função dele dentro do Estado. Agora, por que não... Ele precisa conhecer o outro lado. Por que não sentar? Por que não conversar? Por que não assessorar esse empresário, mostrando para ele que isso pode ser corrigido, se há um equívoco? Sim. Porque a sonegação... Qual o caminho para isso? Eu passo a te falar um pouco sobre isso, eu entendo o seguinte. Alguém monta um negócio porque ele tem muita vontade, tem determinação, tem garra. Mas, não se engane, as pessoas que fazem isso, as pessoas, elas entram porque elas são pessoas que têm força, que acreditam em si mesmo, acreditam no mercado. Mas nem todas essas pessoas, elas estão de fato preparadas. Então, qual o papel? Eu tenho conhecimento do que acontece do outro lado. Qual o papel do governo? Qual deveria ser o papel do governo? Incentivar, orientar, ao invés de só penalizar. E a gente vê muitas penalidades. São penalidades severas. Que se você não estiver bem assessorado, você cai em pouco tempo. É, se fecha. Aí eu pergunto, o Estado, o Estado como um todo, tem condições de realmente absorver toda a necessidade de uma população? A necessidade do povo? Sem iniciativa privada, nós não somos nada. Nenhum país do mundo funciona sem iniciativa privada. Nós temos aqui do lado, a Argentina quebrou. Cuba está quebrada. Faz tempo. E por alguma coincidência, são regimes diferentes do nosso. São regimes de duas, três pessoas que controlam o poder. Por exemplo, a Kirchner agora foi vice-presidente e está com a prisão decretada agora. Seis anos. Seis anos. Seis anos. Kenar, vamos fazer um intervalinho. A gente volta já já conversando aqui com o Kenar Rocha, que é um empresário que sofre as consequências do dia a dia. Mas é muito bem sucedido, graças a Deus, porque sabe empreender. Porque corre atrás, batalha, briga por isso no dia a dia. Briga não só por ele, por nós, empresários. Briga para poder manter o mercado e manter essa geração de emprego e renda aqui no nosso Estado. Fazer que o nosso Estado cresça. Já já, após o intervalo, a gente volta a conversar aqui com o Kenar Rocha da... Carvalho Distribuidora. Carvalho Distribuidora. Isso. Até já. Carvalho Distribuidora.